E aí pessoal eu sou o William Gomes hoje eu trouxe o ritmo do gordinho safado 2020 esse ritmo faz parte do meu pack Santos completo aí para você adquirir só entrar em contato no ato aqui na descrição vai deixando seu like inscreva-se no canal se não for inscrito me me segue também no Instagram Beleza e confere o vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto